Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação do Gerson Vassoufi, que chega com informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande. Gente, olha só, porque Mato Grosso do Sul pode ter a primeira unidade penal indígena, é isso mesmo. Inclusive, um grupo de estudo foi criado para isso. O Gerson chega com as informações para a gente sobre esse assunto. Bom dia, Gerson. Exatamente, Ana. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Pois é, a SEJUSP, então, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, já definiu a criação, então, de um grupo de trabalho e também de estudo, com a finalidade de viabilizar a implantação de uma unidade prisional destinada à custódia de pessoas indígenas e garantir procedimentos direcionados a elas no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, tá? Essa será, como você disse, a primeira unidade penal indígena do Estado e a intenção, então, é assegurar o direito desses povos privados de liberdade e buscar maior eficiência nos procedimentos adotados no tratamento dos povos indígenas aqui no Estado. Bom, falando sobre a criação desse grupo, além da SEJUSP, que vai presidir as discussões, esse grupo também contará com representantes da AGPEN, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, também do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública também do Estado, e, por fim, também representantes da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Agora, falando sobre dados aqui do Estado, dados do último mapa carcerário da AGPEN apontam que, em Mato Grosso do Sul, estão custodiados em unidades prisionais 420 indígenas, sendo 392 homens e 28 mulheres, tá? Entre os exímios fechados, semiaberto, aberto e monitoração eletrônica também. A PED, que é a Penitenciária Estadual de Dourados, é a que abriga, então, o maior número de indígenas, com 188 internos ali presos, tá? A unidade possui ala específica para custódia de indígenas, assim como ocorrem em outros estabelecimentos penais, com maior volume de custódia de etnia, tá? E, bom, conforme a resolução da SEJUSP, já publicada no Diário Oficial, esse ofício aí que viabiliza, então, a criação desse grupo, o prazo de conclusão dos trabalhos do grupo será até de 180 dias a contar a partir de hoje. Então, agora, esse grupo será criado com representantes de diversas entidades, como eu disse, então, num prazo de 180 dias, a gente terá, então, a criação aí desse grupo de trabalho, e quem sabe, mais para frente, nós teremos, então, a primeira unidade penal indígena aqui em Mato Grosso do Sul. Boa, Ana.